E aí galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano e o conteúdo Quinidários, aula 1 da semana 17, mas na verdade a gente sabe que os Quinidários a gente já estava falando sobre eles e a gente vai concluir nesse videozinho aqui de 15 minutos. No primeiro vídeo eu acreditei que eu tivesse falado sobre muitas coisas, mas eu tava revisando e a gente ficou mais explicando quem são eles, onde eles vivem, as principais classes, aí a gente fez esse caminho aqui, tá um pouco de reflexo hoje na TV, mas eu resolvi aproveitar essa luz, tá melhor, mas tipo como tu tá aí acompanhando no teu slide, tá um pouquinho tranquilo, né? Se não enxergar alguma coisa, olha ali no teu slide. Então meus amorezinhos, depois disso a gente vai falar um pouquinho de anatomia e fisiologia desses animais. Meus amores, primeira coisa sobre anatomia e fisiologia que tá escritinho ali, mas que eu já vou começar a fazer pra vocês. Tu sabe que eu não vou perder a oportunidade de desenhar, porque essa é a nossa vida. Desenhando e eu vou chegar até um pouquinho mais pra cá pra conseguir desenhar aqui pra ti. Então o que que acontece? Meus amores, tu sabe que até eu consigo desenhar uma água viva. Se eu, Analia, consigo desenhar uma água viva, qualquer pessoa neste planeta assim conseguirá também. O que que a gente tem que entender que esses animais têm e que eu já devo ter falado um pouquinho deles? Eles vão ter todos tentáculos e esses tentáculos, eles estão sempre em torno da boca. O que dá um nome a este filo? Justamente a célula que está presente aqui nesses tentáculos. Por quê? A célula que está presente aqui nesses tentáculos chama-se quinidócido ou quinidoblasto, que é o que dá nome ao filo. Inclusive, eu tenho aqui uma ilustraçãozinha bem melhor que a minha, né? Eu falei disso pra vocês, vou repetir rapidamente aqui pra vocês. Esses quinidócitos ou quinidoblastos que estão presentes nos tentáculos de todos os quinidários, eles podem ter uma toxina mais ou menos nociva ao ser humano. Então esse animal pode ser mais ou menos perigoso ao ser humano. Mas o que acontece? Uma vez que essa célula entra em contato com algum animal ou pra se defender ou pra se alimentar, o que que vai acontecer? Vai ter um quinidocílio, que é o que é a sensibilidade, que vai fazer com que aconteça a abertura desse opérculo, que é a abertura da célula para que de dentro saia essa serpentina, que é a toxina urticante. E essa toxina urticante é que vai fazer aquela sensação, vai dar aquela sensação de dor na pessoa que é tocada. Se for uma vespa do mar, essa toxina pode ser mortal, por exemplo, tem alguns animais que são pequenos quinidários, né? São visíveis a olho nu, mas são muito pequenos, mas que podem levar à morte, ok? Então a gente tem que saber que os de vida fixa e vida livre todos têm. Outra característica da anatomia e da fisiologia, já que a gente tá falando de boca, vou até mostrar aqui, ó, já que a gente tá falando de boca, é essa cavidade gastrovascular que os quinidários têm. Essa cavidade gastrovascular dá a principal característica, uma das principais características dos quinidários, que é a capacidade de fazer a digestão extracelular, além da intracelular. As esponjas só tinham digestão intra. Já o bichinho, quando ele é comido, ele é primeiro paralisado aqui pelos centáculos, aí o peixinho, ele vai ser interiorizado aqui pela boca, vai ficar aqui e enzimas nessa cavidade gastrovascular, que é uma cavidade digestiva, então são os primeiros a terem digestão extracelular e ter essa cavidade digestiva, vão começar a lançar enzimas e vai começar a digestão fora da célula. Depois que acontece isso, aí que o alimento vai ser absorvido pelas células e vai começar a digestão intracelular. Todos terão intra, mas eles são os primeiros a terem extracelular e depois deles, todos os demais animais vão ter cavidade digestiva, vão ter digestão extracelular, mas eles são marcados por serem os primeiros evolutivamente a ter essa característica. Outra coisa importante, outro fato importante, é o fato do tipo, vamos aqui ó, eles têm um tipo de digestão, né, extracelular, porém eles ainda possuem um sistema digestório incompleto, ou seja, eles apenas têm essa boquinha, vou aqui desenhar a cavidade gastrovascular, ó, eles vão ter essa boquinha, mas as excreções depois do que é absorvido, o peixinho aqui ó, ele foi engolido, né, e aí ele começa a ser quebrado e depois o alimento é absorvido aqui pelas células, espalhados por essa cavidade gastrovascular, né, de maneira uniforme e as excreções elas vão acabar saindo pelo, pela superfície do corpo e os restinhos de alimento também podem sair pela boca, mas ela tem o sistema digestório incompleto, ou seja, não tem anos, apenas possui boca, ok? Outro detalhe importante, cavidade, é, desculpa, sistema cardiovascular ausente, porque a cavidade gastrovascular dá conta de espalhar e distribuir, sistema respiratório ausente, sempre que é ausente, as trocas gasosas, elas acontecem direto com o meio, ou seja, meio aquático e vai passando de célula a célula, oxigênio e gás carbônico por difusão, sistema excretor ausente, como eu acabei de falar pra vocês, e o sistema nervoso, ele é difuso, o que que significa? Tu tá lá com teu pesão, tomando um banho de mar, olha teu pé aqui, lindo pé, né? E aí essa água viva, ela vai o quê? Ter um sistema nervoso nervoso já, porque as esponjas não tinham, só que ele é difuso, ele é espalhado pelo corpo, não tem uma encefalização, por isso que os tentáculos têm as células urticantes, mas uma vez que ela entra em contato contigo, rapidamente o sistema nervoso capta e já faz com que ela se vire, projetando seus tentáculos que têm as células urticantes para te maçucar e para você sair correndo do mar, ou nadando, né? Dependendo da situation, às vezes a gente não vai querer ser acomodado com água viva, ok? Então o sistema nervoso é difuso. E agora a gente vai pra reprodução, que é uma das partes mais importantes dos quinis. Ah, e vamos chamar eles de quinis, Analia? Vamos, a gente já tem essa insumidade, a gente já tá revisando, né? Aqui a gente tem os quinis, olha que lindo eles, aqui a gente tem uma hidra, tá? A hidra fazendo um tipo de reprodução que nem as esponjas, que é por brotamento, muito simples, reprodução assexuada, uma das mais simples que existe. E aí a gente vai ver que, aí eu expliquei lá no Zoom, explico aqui pra ti de novo, que os sinfozoários, ou seja, apenas as aguazinhas, eu vou fazer uma coisa aqui, ó, rádios, calma, e seca os seus celulares, tu viu esse meu tripé? Vira ali a minha florzinha de pessegueiro, depois eu mostro mais no final da aula, porque se eu me seco no meu celular, eu posso dar uma coisa ruim. Ó, vou trazer pra ti, vou te mostrar as flores de pessegueiro que tão dando toda brilhantando aqui o nosso cenário, olha que lindo, ganhei de presente, olha que lindo. Mas, dito isso, depois de um pequeno, breve momento, a gente já tem insumidade na terceirão. Os cifozoários são as águas vivas, não esqueçam que a classe dos cifozoários são as águas vivas, somente as águas vivas fazem esse tipo de reprodução dentro dos quinidários. Que tipo de reprodução é esse? Metagênese, que significa o quê? Vou até fechar aqui, ó, pra tu enxergar melhor. Uh! Aqui a gente faz ao vivo, aqui não tem cortes, não. Pera aí, que aí ficou um pouquinho desprivilegiado, vou fechar lá também, ó. Aí ficou mais escuro? Ficou mais escuro, mas aí tu enxerga, mas aí a luz do dia é tão melhor, mas aí a gente tá enxergando um pouquinho melhor, ó. O que que a gente tá vendo aqui, ó? A gente tem um macho e uma fêmea, ok? O que que é metagênese? É a reprodução por alterdância de gerações. Uma geração vai ter vida livre e vai fazer reprodução sexuada e a outra geração vai ser vida fixa e vai fazer reprodução assexuada. O que que vai acontecer? Esse macho vai lançar espermatozoides que vai fecundar a fêmea. Pode ser fecundação externa, pode ser fecundação interna, dependendo da espécie. Se for interna, o espermatozoide entra pela boquinha e fecunda lá dentro. Se é externa, a fêmea lança os óbulos, vai dependendo da espécie. E o espermatozoide óbulo se junta e forma o zigoto, que vai se desenvolver e vai formar a larva plânula. Essa larva vai ter uma vida anotante bem pouco de pouquinho tempo, até ela se fixar. Quando ela se fixa, ela começa a amadurecer e virar um ser de vida fixa, um pólipo. Lembra que águas vivas de vida fixa se chamam pólipos? Elas vão ficar ali na vida fixa, vão amadurecer e quando estiver na hora de reproduzir, ela vai se reproduzir assexuadamente. Então, diferente da geração dos pais, ela teve uma vida inteira de fixa e ainda vai se reproduzir assexuadamente por um tipo de reprodução que se chama estrobilização. O que significa? Tem aqui a água viva, tá? De vida fixa, o pólipozinho, e aí ela vai se multiplicar e formar outra em cima, e aí vai se multiplicar e formar outra, formar outra, formar outra, formar outra, formar outra, sempre a base que vai formando os novos seres. E aqui ó, a gente consegue ver ó, tá formando um disquinho, outro disquinho, outro disquinho e aí tem uma série de estróbulos que, quando amadurecem, se transformam em éfera e se desprendem da colônia. Então, o que acontece? O pai dele teve vida fixa e teve reprodução assexuada, ele vai ter vida livre e vai ter reprodução assexuada. Isso é alternância de gerações, isso que eu falei pra ti, que as briófitas e pteridófitas fazem tão claramente, né, que é uma geração com reprodução assexuada, outra geração com reprodução assexuada e que pode ser uma comparação no vestibular. O que que os cifozoários têm em comum com as briófitas e pteridófitas? O tipo de reprodução por metagênese em que uma geração tem vida assexuada, uma reprodução assexuada e a próxima, a seguinte, assexuada e assim sucessivamente. Ok, meus amores? Então a gente tem que saber, tem que entender que metagênese é o processo geral de alternância de gerações. Que tem reprodução sexuada e assexuada. O nome da reprodução sexuada é fecundação cruzada, com espermatozoide de óvulos sendo fecundados. E o nome da reprodução assexuada dentro desse processo se chama estrobilização. Então tem que ter muito claro isso, os tipos de reprodução, os nomes pra não haver confusão. Beleza, meu amorzinho? Fechou? Era isso aí. Tiquinidades, espero que tu tenhas visto há uns minutinhos, a gente ainda revisou, viu coisas novas, terminou o conteúdo? Tiquinidades. E agora é só na próxima semana, o próximo fio. Valeu? Fechou? Eu te amo, tu sabia disso? Que eu tenho muita saudade de ti. Ai, sabia, sabia sim. Então, beijo, se cuida e nos vemos por aí. Tchau, tchau.